Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. ... para a arquibancada, onde tem a torcida, para fazer uma saudação. Já já eu te chamo, Donato. Aqui, ao lado do Everton Ribeiro. Everton, esse foi apenas o quinto jogo dos 35 do Flamengo no ano. O Flamengo saiu sem marcar gol. O que você acha que faltou para esse gols aí? A gente até criou. Ficamos pouco com a bola, mas quando a gente tinha, a gente criou alguma chance, não fizemos. E é uma equipe que é difícil marcar, porque fica bastante com a bola. Mas a gente conseguiu controlar, eles tiveram chance. Quem errasse menos ia sair vitorioso, mas a gente tinha que caprichar um pouquinho ali para poder fazer o gol. Tá certo. Obrigada, Saraiva. Aqui ao lado do Paulo Henrique Ganso. Ganso, quando o melhor jogador do time adversário é o goleiro, isso significa que o resultado foi injusto. Fala um pouquinho também desse momento do Fluminense no campeonato. O time entrou em campo na zona de rebaixamento. Um ponto importante, o Fluminense deixa essa zona de rebaixamento. Acho que o mais importante seriam os três pontos, né? Que a gente, o Diego realmente fez acho que duas ou três defesas ali muito bonitas, ali que salvou o time do Flamengo. Eles tiveram a bola na trave com o Diego também, Santino pode tirar os méritos dele. Mas faltou esse dois pontinhos para a gente. Tá bom. Obrigado, Ganso. Volto com você, Nadal. Valeu. E aí o Jesus, né? O Jesus vai...